Uou! Bem-vindos, assistidores do canal Museu Games e Drago, o canal da emoção do Empires. Hoje aqui, pra quem não sabe, nessa última guerra tivemos um embate sensacional entre as duas maiores alianças luso-brasileiras que temos no Empires. Quais seriam elas? Casinha vs Simbiose. Eu estava lá no grupo, no Archat, fazendo o televisionamento do evento. E aqui, tenho comigo vários vídeos de ataques. Peguei de forma aleatória lá, porque foram realmente muitos postados. E agora nós vamos aqui estar analisando, dando uma olhada, né? Vendo como os jogadores das duas maiores alianças PT-BR procedem seus ataques. Que táticas utilizam? De que se alimentam? De onde vivem? Isso e muito mais agora! Vamos ver este ataque aqui, não vi quem era. Mais alguém atacando o Alma Lusa. Ó, tá na tática. Bate que eu gosto. Dois bichos ali, me esqueci o nome daquela garça ali, mas ela tem uma jogabilidade similar com a Sif. Aliás, é um pouquinho melhor. Ih, veio a Pedra Azul, vai funcionar o bate que eu gosto do guri. Ele trouxe ainda dois polvos, que é pra concretizar que ele vai botar esses bichos pra refletir, seja por bem ou por mal. Aí, carregou. Tomou a gatinha. Não doeu. O fator dela estar esquivando não conta nada, visto que ele não vai bater no cara pra ganhar. Ele vai se defender fortemente armado no Reflect. Ativa as duas e atira a pedra por cima de qualquer jeito. Tá todo mundo com a barra de mana mais ou menos na metade. É só arremessar. Arremessa, arremessa, arremessa. Tá refletindo os cinco bichos. Vai entrar o Magrão Azul ali, vai se suicidar. Olha o céu. Atira a Pedra na Gatinha, esse diamante vermelho é uma boa opção. Bela, bela jogada, bela jogada. Vai entrar a Gatinha, vai se suicidar também. Mete Pedra na Vaca aqui, que a Vaca se suicida também. Ligou um polvo pra manter a vida mais controlada. Nem precisava outro polvo. Aqui, ó. Ainda combou. Vai todo mundo morrer. Talvez a Kenel não, se ela bater em algum canto. Esse bicho ia tirar várias bolotas. Faleceu. O Kenel bateu no canto. Mas ficou... Ficou near of deaths. Questão de tempo. Ainda carregou a Milena Barra 2 pra Coculeiro. Com requintes de crueldade. Bem jogado aqui. Quem é que era esse vídeo depois? No fim, vamos olhar aqui. Macetor. Era o Buxido. Buxido. Contra o Malusa. Vamos ver o próximo aqui. Poccas preparou um 3-2 amarelo com verde. Com calor e emoção. E vai chegar no embate. Muito dificultosa essa partida, hein? Veio pouca pedra verde. Que é a cor principal. Que é onde está... É onde contém o dano aqui do time dele. O amarelo até se fez presente. Ele vai ter que correr aí. Pra ativar esse cara. Pra ele... Pra ele fazer o provocação e parar de tomar. Tem ali ele tomar um combinho de frigo. Que o Skadi vai doer. No outro lado ainda tem o Jacaré. Que também bate forte. O verde não está subindo. Ele ficou pensativo. A partida vai ser dificultosa. Com o bom amarelinho. Está seguido procurando amarelinho. Será que leva? Ah, quase. Se levasse o Lubu aqui no combo. Ia ser bom demais. Mas por enquanto ainda está tranquilo. Vai ligar a provocação. Vai curar com a Delayla. Vai ter que seguir no amarelo. Que o verde dele não está jogando. Vai enfrentar problemas aqui. O nosso amigo Poucas. Nesse dragãozinho ele mata o Lubu. Aí. Articulou amarelo de novo. O verde do Magrão não está subindo. Sorte que ele está com um taunt ali. Agora vai entrar. E ainda carregou no combo involuntário. Vai tomar um combinho de Skadi com o Frig. Vai doer um pouquinho. Doeu bastante. Acho que essa partida não dá mais não. O verde do cara não jogou toda a partida. Aliás. Jogou agora aqui. Se foi o boi com as cordas. Pode bater para cá para levar Skadi. Preferiu chegar lá onde está com a vida cheia. O chinesão vai ter que bater lá também. Está com stack 1 no corpo ainda. Fez mais verde. Ainda não. Cobou da cor. Bicho esse aí que tem um saco na cabeça. Bota um Minion razoavelmente forte. Na dasna dele. Deu um daninho bom lá. Mas não dá para virar. Está com stack. Está tomando dano de areia ali no outro. Ficou ruim. O jacalé vai matar o cara. Quem vê cara não vê coração. Ficou o chinesão ali apenas. Vai falecer. Muitos Minions. Muita stack. Faltou pedra para o guri. Faleceu. Mas. Antes de prosseguirmos aqui. Vale salientar. Parabéns aos poucas que postou um vídeo. No qual teve aqui. Não obteve êxito. Porque o pessoal meio migueleiro. Sabe. 90% dos vídeos lá. Era cara matando. Nunca vi disso. Guerra que ninguém errou. Miguelagem. Miguelagem. Vamos ver mais um vídeo aqui. Maravilhoso. Fez 21 pilas. Agora. Reborn. Buxilo. Veio aqui de vermelho com roxo. Iiii. Está ruim. Roxo tem uma pedrinha perdida. Vermelho. Quatro perdidas. Vai ter que procurar. Com o Bobonito. E meteu o diamante ali. Que sorte. Tem mais sorte. Que vergonha na cara. Estourou. E vai caçar. O bacão é refletir. Mas ele está carregadinho. Vai meter o gargulão ou não? Vai. Selecionou. Pensou. Essa hora ele disse. Vai doer uma coisinha. Deu-lhe o soco. Quase morreu o gargulazinho. E o chinesão. Vai na onda? Ele está com o lubu e uma coisa. O roxo deu uma entrada. Dava para ele meter o chinesão. Ainda mais botou o Emílio queimante. Fazer esse diamante azul no ar aí. E o roxo dele ia ficar já concatenado. Foi cutucar a Frig. Lá que estava quieta. Vai ter que meter esse chinês. Olha que a Frig vai levar esse chinês. Sorte dele. Foi a resistência do Emílio. Previniu ali uns mares de status mais interessantes. Está pensativo quanto a utilização do chinês. Carregou. Botou um gás no roxinho. Agora o chinês vai ter que ir. Ou é agora ou não vai mais. Vai vir a Frig ali depois. Sorte que ele está resistindo aqui. Senão ia ser complicado. Tomar essa Frig sem resistência de status. Capaz de não matar ninguém. Está bom. Os molecos estão fortes. Resistiu ao males. Está tranquilo. Castou aqui. Levantou. Não subiu nada. De ao chão para dar uma vidinha. Bela partida. Bela partida. Teve dificuldade no início. Mas sempre que não vem a tua pedra. Não adianta. Tem que procurar. Procurou ali. Achou. Teve uma sorte na obtenção das pedras vermelhas. Apesar do reflect do Obacan. Conseguiu macetar. Agora é questão de tempo. Está tranquilo. Tacou ali um fogaréu. Procurou a pedrinha na cor faltante. Não subiu. Faz esse amarelo aqui para entrar um diamante azul junto. Já vai tudo para cima. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Continua resistindo. Bem tranquilo. Fez ali o roxinho para ver se o Lobo mata. Vai morrer no dano do Minion. Clique. Clique. 18. Tomou o 18 macetado. King atacando o Fausto aqui. Chegou no 3-2 vermelho com o amarelo. Está com aquela ninja amarela ali. Muito boa para a guerra de Minions. Excelente herói para esta comp. Esse pirata vermelho é meio brabo. Não dá para usar agora que tem que ter mana do inimigo. Sendo assim, ele seguiu atirando pedra. Aí já está com mais mana ainda. Dá para castar agora. Visou o Kong. Vamos ver se mata. Olha o lance. Ficou sem vida. O inimigo ficou sem vida. Dá para meter a amarelinha ali. Evitar que essa mulher curasse e trouxesse ele de volta para a partida. Que agora vai ficar com uma vidinha a mais. Mas a ninjinha amarela terminava de matar naquele turno o Coisa. Agora ele vai entrar com um dano mais elevado. Dá para fazer o amarelo no meio. Vai ativar os dois aqui. O vermelhinho junto que bate dano global. Kong foi morto. Amarelinho será que mata coisas? Foi suficiente. Entrou bem. Segurou a Delayla para tomar aqui uma cura do dano que ele vai tomar. Tomou ali uma faline. Curou. Não quis estar confiante. Isso aí também já foi mais tranquilo agora. Ele vai bater que o pinguim está com a mana cheia. Macetou. Dá para meter. Acho que a chinesa, a ninja, aliás, matava o pinguim ali. Mas enfim. Vai agora. Macetado, macetado. Bela partida também. Mais um videozinho crocante. Quem é que vai atacar agora? Shaquita passou da ponte com emoção. Atacou quem? Viking PT. Veio de 3x1. Amarelo com azul e verde. Pedras ruins, hein? Tem duas amarelas prontas. Tentou aglutinar. Não subiu. Vai ter que jogar as amarelas. Jogou aqui. Vai jogar agora uma outra amarela aqui na... Na Cadilens. Vermelho lá em cima. Ele prepara a terceira jogada amarela para carregar os munhacos. Deu uma combada involuntária, mas não atrapalhou. Um lubuzinho na cara ele vai tomar. Joga para o lado de cá, senão tu ativa a Cadilens junto. Aí é. Vai tomar um lubuzinho, mas depois ele vai bater com calor e emoção. E vai ter amarelas ali disponíveis. Depois entrou o lubuzão. Deu um dano acentuado. Veio no contra-ataque. Ativou todo mundo. Ativou o Wolfsbanks. Vai ter que pescar a Cadilens. Vai ter que começar a esquivar e vai ficar ruim. Bem, bem matado. Lubu na pela amarela. Skade nas outras três amarelas. Será que mata? Ah, tancou. Tancou sem vida. A Skade agora vai ser problemática. Ele vai tomar um pau aqui. Um pinguinzinho. Ficou todo mundo com a vida defasada. Vai ter que fazer um verdinho. Ver se cura. Mas ainda vai ter as curas absorvidas pelos Minions do Lubu. Que estão aqui. Acho que nem vai ser suficiente para limpar. Porque a cura da Toxic é fraca. E aí o que aconteceu? Os Minions não permitiram que ele botasse a aceleração de mana da Toxicandra. Até deu uma falhada na internet. Essa partida está emocionante. E agora? E agora? Pescou ali a Skade. Se a Skade entrar de novo vai ter problemas. Resistiu. Mais um ataque. Casta essa Milena aí, cara. Ai, tomou a facada. Agora ficou horrível. Tomou a facada do cara sem camisa. Vai ter que reservar. A chance dele é a Milena pegar uma barra dois aqui. Senão, matou a Skade. Mas botou mais um Minionzinho ali para atrapalhar a vida. Milena barra dois e a salvação. Atenção é Milena barra dois. Carregou. Não sei se é suficiente para pegar o Magrão sem camisa. Olho no lance. Sobreviveu de novo sem vida. Mas de novo. O boneco com a vida totalmente preta. Matou. No ataque simples. Ataque básico. Que partida emocionante. Parabéns também ao Chaka que botou aí vídeos. Nos quais não obteve êxito na vitória. Que não vi quem era. Está atacando o Lobo. Com dois Pinguim. Mas aí está mais mal intencionado. Está que nem melancia quente. Louco para fazer mal para alguém. Pinguim na guerra de Minion. É muito forte, meu consagrado. Acho que esse cara do tapa-olho também bota a menina. Exatamente. Já deu um cacetão. Defesa meio ruim essa. Tem dois caras lentos aqui. Muito lento e lento. Aqui ajuda na guerra de Minion. Mas te proporciona muita procura de pedras antes que teus heróis ativem. Tanto é que ele já resolveu sair ativando os Pinguim. Sem esperar ajuda de campo para fortalecer. E consequentemente atirar mais sardinhas. Mas agora já está aqui. Esse cara verde aqui. O Caveiroso. Esqueci o nome dele. Bater forte ele bate. Mas geração de mana lenta. Tu vê que na hora que ele entrar. Ele até vai bater. Mas o cara está aqui. Todo mundo bem vivo. Todo mundo com monte Minion. Apesar do... Vai dar um dano bom. Enfim. Aqui é cinco bochadas. Em alvos aleatórios. Agora vai atirar peixe até amanhecer o dia. Tomou sardinha. Tomou sardinha. Tomou sardinha. Faleceu. Ficou ali pipocando o dano. Vai até amanhã da tarde. Faleceu. 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 E assim bate. Um, três, dois. Azul e amarelo. Azul e amarelo são as cores. Está lá de novo o Mochila. Atravessando a ponte com emoção. Uma compa emacetante. Envolvente. Hum. Diamante azul já pronto, meu guri. Só estoura. Vem de frigue de jacaré. Frida, aliás. Frida. Fridíssima. E seguida de jacaré. Vai matar três. Não vai se escapar do macete. Combo brabo. Combo brabo. Olha a mordida. Vai ser como quente. Matou três. Destrou os outros. Todo mal de vida. Essa daí já foi ganha. Bastante. Diamante da cor que tu levou prontinho. Pra fazer uma delícia. Só meter ele. Ainda mais com um time forte. Bem articulado. Como estava esse aqui. Por mais que os inimigos possam vir a refletir. Ele está com uma curadora aqui. Prontinha. Para se restabilizar a vida. Só questão de tempo de procurar a mana. Tem ali um chinesinho brabo. Já vai emacetar essa lasia. Antes que ele tome uma chupada de mana. Não é acertado. Questão de tempo. Questão de tempo. Formulou mais uma jogada azul. Está morto. Combo brabo. Ativou o cara. Para dar mais um bonuzinho de ataque. Vai entrar de frida. E joga lé. E macetou. 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 Bem jogado. Mais um videozinho brabo aqui. Quem batendo em quem. Vamos ver. Qual é o calor. Qual é a emoção. Qual é o envolvimento. Selecionou aqui. Miguelzinho. Miguelzinho. Atacou quem. Atacou quem. Vamos perceber aqui. Chegou no. Altraz. No seu. Verde azul. Equipe SCAD. Na emergência. Mileninha. Esse chapeleiro. Bem pensado. Para roubar. O provoke do BK inimigo. Articulado. Tanque Freya. Sem traje. É cansada. Dá para usar ela como muleta. Ou seja. Ficar atirando pedra. Para procurar. Até aparecer aí. Das cores que está utilizando. Pode fazer esse azulzinho. Depois. Já vai com o balão amarelo. Vai dar uma subida boa. Vamos. Che. Vai ficar quase. Já os heróis entrando. Mas ainda ficou um verde bem engatilhado ali. Pode seguir procurando pedra na Freya. Que está dominado. Até aparecer. A terceira jogada azul. Aí está. Já vislumbramos a presença. SCAD vai ficar pronto. Aqui. Vai ligar Krampus. É uma pena que entrou a coisa agora. Se pegasse a SCAD direto nas caveirinhas. Era mais efetivo. Não vai matar muito Minion. Fez um stack 2. Dá para meter a Milena barra 2. Proporcionando uma grande mortandade. O BK do cara está ali suave. Não precisa ligar o Chapeleiro. Mete o Milena 1. Não quis. Quis mais fiasco. Até porque não faz mal. Porque primeiramente. Ele está provocando com Krampus dele. Segundamente. Se o BK que vai entrar ali limpo aqui. Com o Chapeleiro. E está dominado. Não. Não era necessário a SCAD. Esqueceu. Que tomou uma quebrada de mana. Com a morte da Freia inimiga. Vai estar safe. Roubou ali o BK. Agora o Chapeleiro dele. Que está provocando. Questão de tempo. Até entrar. Mais uma SCAD. Aí sim. Sem bônus de defesa. Vai ser forte. Por mais que o BK entre de novo. O Chapeleiro vai roubar. E aí o SCAD vai entrar. Vai deslizar gostoso. Agora sim. Stack 6. A mortalidade vai vir. Dê a cavalo. Uma setada. Uma setada. Ainda com o Bo. A reveria. Aqui faz esse azul no ar. E mete uma. Uma Milena barra 2. Braba. SCAD se sobreviveu. A esquivar tem Milena. Tinha várias formas. Acertado. E equipe. E é bem pensada essa. Heróis não tão interessantes. Porém na formulação aqui. Pô mendigo. Ô mendigo. Tentou o Troll. Farpou. Cadê o Fair Play. Foi aqui. Vamos analisar esse ataque. Foi com três bonecos só. Pouco roxo. Vai ter que jogar aqui. Para esse aqui concatenar. E vai ter mais uma jogada roxa. Pronta aqui embaixo. Que vai subir aqui e aqui. Depois só vai puxar aqui. E está feito a place. Aqui. E ainda subiu. Matou. Matou. Formulou um diamante ali. Dá para estourar. Já bota aquela Nix. Barra. 3. Acho que dá já. Não sei que tropa ele botou ali. Mas já deve dar. Ativa todo mundo. Foi para três. Nota que a qualidade de imagem. É responsabilidade dos seus gravadores. O pessoal que gravou os vídeos. Na configuração dos programas. Que utilizou ali. A resolução que mais me pareceu interessante. Aí com boa Nix. Vai entrar ainda. A sorte foi que o Kong Guardião. Resistiu ao debuff da coisa. Senão ia morrer todo mundo agora. Nesse Zé do Bode. Ah ficou quase morto. Ficou quase morto. Teve sorte. Aquele Moves. Moves like Jagger. Subiu um monte de pedra roxa. Deixou o diamante prontinho. Já até foi desligar o programa. Farpou. Hein. Farpou. Faltou. Faltou o fair play aqui. O nosso membro. Acho que é o último ataque que eu tenho. Que é. O último da playlist. BST83. Contra a Lucard. Chegou num 3. Os dois. Verde com roxo. Tem bastante pedra aí das cores. Dá para macetar tranquilo. Pode fazer subir ali. Pode fazer subir aqui. Pode telefonar fazendo vermelho. Pode dar uma clutinada nesse amarelo. Faria para cá. Para evitar de bater muito nessa freia. Com o traje. Ela joga melhor nas guerras. Porque liga uma esquivadeira. Mas se bem. Se ele faz o vermelho. Fica bom que ele coma. Isso. Entrou aqui. Entrou aqui. Entrou ali. Agora vai. Tem que articular esse amarelinho aí. Para dar mais uma aglutinada. E os erados já vão ficar prontos para jogar. Articulou um diamantezão verde aqui. Quente. Está macetado. Apesar da esquivação. Está com o diamante disponível. Ainda tem umas pedras roxas ali. Dá para castar todo mundo. Estoura o diamante. Bate de novo. Está bem de buenas. Está bem de buenas. Visou a escate. Para evitar de tomar um. Um stacks. Bateu com emoção. Levou o morelzinho. Dá para tentar a sorte aí. Com essa. Com esse. Esse periquitinho aí. Provavelmente já vai dar um dano bem elevado nessa freia. Deu uma olhada. Dois turnos. Não paga a pena esperar. Selecione. Bate. 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 Está pensativo. Está relutante. Atenção. Não quis. Vai dar uma aguardadinha. Aí caiu. Agora ele vai chegar com calor. Ainda tinha muita pedra verde. Roxa aliás. Pronta aqui no sertane. Estava fácil de macetar. Veio bem. As duas cores que ele utilizou. Teve muita presença de pedras. Agora sim o periquitinho vai levar. É aquele que mata e enche mano. Encheu metade. Três roxas no ar. Ele vem de novo. Vai visar o outro periquito. A Nadasna. Esqueci o nome dessa mulher verde. A Nadara. Nadara na praia. Bateu bem forte o periquitinho roxo. Esse aí. Mais umas pedrinhas no ar. Entra de novo o periquitinho roxo. O Filéias vai levar ali. Carregou. Colante. Macete. Bichinho roxo. Kingston. Mais um daninho ali. Ficou Near of Death. Carregou o Filéias Fog. Puxou a espada e disse. É o momento. Momento derradeiro. Foi o último vídeo aqui. Parabéns a todos aí que participaram desse grande embate. Casinha do Lobo Mal versus Simbiose. A casinha acabou vencendo o embate. Parabéns aos casinheiros. E parabéns de novo a todos que mandaram os vídeos. Fazendo essa grande mídia televisiva ser possível. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o joinha e o comentário é bonito. E ainda inscreva-se no canal se não for inscrito. Porque eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui.